Amados, estava conversando com alguns irmãos ontem e refletindo algumas coisas em razão mesmo da nossa experiência aqui enquanto igreja, né? Esse ministério, isso porque esse ministério, sem nenhuma pretensão, né? Ele é algo de mais diferente que já pode existir. No sentido de que hoje o mundo cristão, o mundo evangélico é muito grande, muito grande. E cresce cada dia mais, vai crescendo, crescendo. São centenas e milhares de denominações diversas. De modo que nós nos situamos nesse mundo cristão aí como algo muito distinto, algo muito diferente. Porque, de maneira que se nós pudéssemos fazer um mapa, né? Do mundo cristão, talvez não desse pra nós nos vermos no mapa. De tão pequeno que nós somos, tão insignificantes que nós somos, no que se refere a número, diante do mundo cristão. Talvez só daria pra ver com um microscópio bem potente, bem forte, de lentes bem potentes, pra poder enxergar esse número tão pequeno e tão insignificante. Bem, mas o que eu quero dizer com isso é que logo surge um questionamento. Mais ou menos assim, ora, imagine só, em pleno século XXI, um grupo tão pequeno, tão insignificante como esse, que começa a ensinar e a pregar a palavra de Deus de uma maneira muito ímpar, muito diferente. E não somente diferente, mas antagônico ao que se ouve. É o oposto. Aí logo perguntam a senhora, Então quer dizer que o mundo cristão, essa dimensão toda enorme, está equivocado com respeito às verdades referentes a Deus? E vocês, esse grupo insignificante, que não pode ser visto no mapa, estão corretos? Essa é uma pergunta que surge, naturalmente. É uma pergunta que está dentro da lógica humana. Na lógica a gente pergunta. Não faz sentido isso. E aí, nesse momento, porque nós falávamos isso ontem, eu conversava com alguns irmãos essa questão ontem, eu coloquei da seguinte maneira, que eu tenho uma esperança no meu coração. E eu digo sem nenhuma demagogia, que algum dia, alguém nos convença da nossa loucura. Alguém nos mostre, que nós estamos seguindo um caminho totalmente errado. Totalmente equivocado. Mas isso aí é uma esperança que você tem? É porque, na verdade, nós somos confrontados constantemente com isso. Então, o que nós devemos fazer? Dizer que nós estamos certos, todos errados? Não. Nós estamos aqui, aguardando que alguém nos ajude a entender a verdade. Porque, perguntamos, ora, onde é que está a verdade, queridos? Me respondam, onde é que está a verdade? Aqui na Terra. E eu quero que vocês não respondam pra mim, de maneira muito transparência e clara. Eu sou a verdade? Responde com voz alta. Eu não sou a verdade. Eu sou um homem, né, cheio de problemas, cheio de, de coisas negativas, inclusive, como todos os homens são, com defeitos, né, com limitações. E eu pergunto, ora, qual homem na Terra é a verdade? Nenhum? Mas nem o, o Francisco? Não, o Francisco não é o Chiquinho, eu falo, o Papa Francisco? Não é a verdade? E se fosse, eu citasse aqui o maior líder, evangélico, da atualidade, também não seria a verdade? Eu pergunto, e qual é a denominação que é a verdade? O ministério apostol, de outra palavra, é a verdade? Não é a verdade? E a Assembleia de Deus é a verdade? A Batista é a verdade? A Presbiteriana é a verdade? A Universal é a verdade? Ora, se nenhuma denominação é a verdade, eu pergunto, queridos, olhem pra mim, em nome de Jesus, onde está a verdade? Aí talvez uma pergunta, mais sensata, inicialmente seria, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, não é? Jesus é a verdade, o pai é a verdade, o espírito é a verdade, o filho é a verdade, porque a Bíblia declara, que Deus é a verdade, tudo bem, mas eu pergunto, e onde está esse Deus? Como você pode conhecê-lo? Como você saberá, a respeito dele? Como é que você pode conhecer esse Deus? Onde é que ele mora? Para que nós possamos ir até ele? E então, conversar com ele, perguntar pra ele, sobre o homem, entreiçam, sim, vamos lá, selee, e como, Obrigado.